Tá, entendi, três da manhã me chamando Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto, você só vacilava E agora tá ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar, tu só lembra de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar, tu só lembra de mim quando tu quer Amava porra nenhuma Porra nenhuma Amava porra nenhuma Só mentirosa Me enxerga de gracinha Querendo me enganar Saudade porra nenhuma Deixa de história Manda mensagenzinha Querendo me encontrar Amava porra nenhuma Puta que me pariu Sua amiga falsa me viu Tava de bloc A corsa dela quase caiu Ela quis pegar um boc What the fuck Fala que tu nem me viu Fala que nós é o terror do Rio Olha com quem você anda Só se lembra que você não me manda Actors love it No espaço a brilha se move No dia daqui no dia chove Eu sou bom de Odeia X9 Seu bumbum marrom Vai me amusar do verão Meu coração somente quando te ama Quando a gente tava junto Você só vacilava E agora tá ligando essa hora Pra dizer que me amava Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer transar Amava porra nenhuma Deixa de onda Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Só lembra de mim quando tu quer Deniz é o bravo Porra nenhuma Amava porra nenhuma Aí Deniz Três horas da manhã Sacanagem né Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Quis essa missão Um a zero pra minha intuição Não sei se tô na cara dela Não sei se tô na cara dela ou bato em você Mas eu não vinha trabalhar essa noite de fazer E pra ajudar pra caradona que me sabe foi Toma aqui uns cinquenta reais Mas não sei se tô na cara dela ou bato em você Para com isso Não vai me enganar Amava porra nenhuma Pode falar Tu só lembra de mim quando tu quer Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Só mentirosa